Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior, eu me entreguei A outra ok Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor Me fez feliz Me abriu Me fez uma mulher realizada Me tirou Mais uma vez comigo, vem O homem Me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Oh, 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 oh Yesada Me tirou Deixa eu ficar perto de vocês, hein E me mostrou o prazer do amor Foi tão bom o amor Mais uma vez O prazer do amor conquistou Foi tão bom o amor Você é porraza das antigas falando de amor Da melhor forma possível Oh, porraza! A guitarrinha do amor O homem Eu encontrei viver feliz Me abriu todas as portas do amor Realizada E me tirou Tirou todas as dúvidas E me mostrou Conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh Porraza das antigas falando de amor Oh, 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 oh... Oh, oh, oh oh... Oh, oh oh, oh oh...